O que é isso? Ele vai jogar o bando, ele vai jogar o bando É o que aconteceu, é o que aconteceu Oooo! O que é o bando da rua? Dá-lhe, 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 dá-lhe Vai-lhe, 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 vai-lhe Fale-lhe, frene, vem chupada, pão Falei, pão, se não chegou Dângela, deu-lhe, deu-lhe, deu-lhe Vai-lhe, pão, deu-lhe, deu-lhe Você não está dizendo nada jamais Boa a parada! Vá para a parada! Vá para o parada! Vou para o parada! Não vai para a parada! Caramba, vóraza aí, vóraza aí, vóraza aí. Caramba, vóraza aí, vóraza. É, porra, vóraza as forças, vóxil, vóraza as forças. Vó, põe as forças aí, gente, não vai queimar. Vai, vai. Só tem que ser igual. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau.